Relativamente à autoria e à culpabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o vínculo de causalidade entre a sua conduta e os crimes praticados é inequívoco. Preso desde abril do ano passado, o ex-presidente Lula pode ter direito a pedir prisão domiciliar já no mês que vem, quando cumprir um sexto da pena de oito anos e dez meses de prisão no caso do triplex do Guarujá. O petista responde a dez processos e um deles, o do sítio de Atibaia, pode receber uma nova condenação em segunda instância a qualquer momento. Quais serão as chances de Lula realmente sair da prisão? Numa rara quase unanimidade envolvendo casos relacionados ao ex-presidente, dez votos a um, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a transferência de Lula da carceragem da Polícia Federal em Curitiba para o presídio de Tremembé, em São Paulo, onde o ex-presidente poderia ter que dividir a cela com outros detentos. Afinal, o cargo que ele ocupou, de fato, garante a Lula o direito de uma sala especial? Esse é o assunto do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moranto, aqui com Roberto Maltic, e a gente conversa com a repórter Carolina Brígido, da sucursal de Brasília, e com a repórter do Globo em São Paulo, Aline Ribeiro. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo e está disponível todos os dias no site do jornal globo.com.br e também no iTunes, no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Carolina Brígido, afinal, qual a chance do ex-presidente Lula sair da prisão, hein? Essa é a pergunta de um milhão de reais, né? Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a transferência do ex-presidente Lula para um presídio em São Paulo, agora a bola foi para a segunda turma do tribunal. Eles têm que continuar um julgamento de um habeas corpus que pede a nulidade da condenação do Lula no processo do Triplex. Esse julgamento ainda não está marcado, não. A defesa argumenta que o juiz Sérgio Moro, que era juiz na época que conduziu o processo, ele não era isento para conduzir esse caso. Não tenho nada a esconder. Já teve voto, no ano passado, do relator, que é o ministro Edson Fachin, e também da ministra Carmen Lúcia. Eles estão negando o pedido. E ainda faltam votar o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski e o Celso de Mello. A liberdade do Lula depende do voto desses ministros. Esses três ministros têm que votar a favor do Lula, porque já tem dois contra e a turma tem cinco ministros. Carol, além dessa questão do Supremo, desse pedido de suspeição, tem a própria progressão da pena do ex-presidente Lula, que, teoricamente, ele já poderia, inclusive, sair da cadeia em breve, né? Isso. É o seguinte, esse recurso sobre a progressão do regime do Lula, ele está lá no STJ. A questão da imparcialidade está no STF. Existem esses dois focos, essas duas possibilidades. Nenhum dos dois julgamentos está marcado até agora. Nos bastidores tem um movimento interessante aí, porque os ministros do STJ, eles têm interesse que o STF julgue antes. E vice-versa também, os ministros do STF estão esperando o STJ marcar o julgamento. Está um esperando o outro. Enquanto isso, está tudo parado. Famoso jogo de empurra, né, Carol? É um jogo de empurra, porque é desgastante julgar Lula, claro que é. Então, é muito mais cômodo tomar essa decisão depois que uma outra corte superior já tiver tomado, entende? Vamos supor que ele obtenha pelo menos uma decisão favorável a ele em relação ao caso do Triplex, que lhe permita sair da cadeia e, eventualmente, para uma prisão domiciliar. Ele ainda tem um monte de processos que estão por julgamento, inclusive um deles já com uma condenação em primeira instância, que é o caso do sítio de Atibaia. Uma vez que ele seja julgado em segunda instância, toda essa estratégia de liberação do ex-presidente Lula cai por terra, correto? Exato, porque no caso do Triplex, ele foi condenado em segunda instância, por isso que ele já está cumprindo a pena. No caso do sítio, o presidente Lula tem condenação só em primeira instância. O ex-presidente Lula foi condenado nesta quarta-feira, no caso do sítio de Atibaia, pela juíza Gabriela Hart, que assumiu interinamente a vara federal em Curitiba. E a regra fala que esse cumprimento da pena começa a partir da segunda instância. É o seguinte, não tem também esse julgamento marcado do TRF-4 sobre o caso do sítio, mas a expectativa é que seja em breve, no próximo mês, no máximo daqui a um mês. Quando isso acontecer, o Lula já vai ter outra condenação em segunda instância. Então, mesmo que ele tenha ido para casa por conta de algum benefício do Supremo ou do STJ, no caso do Triplex, ele voltaria para a cadeia de qualquer forma no caso do sítio, porque aí já seria uma nova ordem de prisão expedida. Agora, Carol, o Lula teve uma rara vitória no Supremo, essa que você citou, o Supremo suspendendo a transferência dele da carceragem da PF em Curitiba para São Paulo. E foi quase unanimidade, foram 10 votos a 1. O que isso quer dizer? Dá para a gente dizer que tem algum clima mais favorável ao Lula no Supremo ou não necessariamente você que cobre o Supremo aí todos os dias? Então, não necessariamente. É o seguinte, a verdade é que o Supremo não quer mudar a situação do Lula agora, antes do julgamento definitivo do recurso, aquele recurso que fala sobre se Moro foi isento ou não ao conduzir o processo do Triplex. Qualquer mudança agora pode significar um desgaste para o judiciário nesse momento. Deixa eu te explicar por quê. Os tribunais superiores, eles ficariam em posição muito incômoda se depois da transferência do Lula para um presídio comum, eles dessem a liberdade no julgamento de um desses recursos, entendeu? Isso contaminaria o clima para o julgamento desses recursos. É, não à toa, a situação dele é um pouco diferente, por exemplo, de outros presos famosos, o próprio ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está num presídio comum. A nova postura que adotei de confessar os meus erros. Com outros presos, inclusive, numa situação que não é essa de sala de Estado maior. Na ponta do lápis, na parte técnica, eles poderiam ter tomado uma decisão no sentido oposto. Com certeza. O Lula está hoje numa sala de Estado maior, que é um recinto dentro de uma unidade militar. Não é uma cela, porque não tem grade, não é fechada. Por lei, esses estabelecimentos existem para abrigar advogados, juízes, promotores que são presos provisoriamente, ou seja, eles são presos antes da condenação. Tem também uma outra situação, que é a cela especial, que ela também é destinada para preso provisório, que ainda não foram condenados, mas que tem o diploma de ensino superior, ou que cumpram outros requisitos previstos em lei, como, por exemplo, policiais. O Lula, na ponta do lápis, como você disse, não preenche nenhum desses requisitos. Por lei, os ex-presidentes não têm direito a esse tipo de prisão. Mas tem entendimentos jurídicos de que ex-autoridades, importantes como o presidente, devem ficar em estabelecimento diferenciado. Isso fica a cargo do juiz. Quando o Sérgio Moro determinou que o Lula ficasse numa sala de Estado maior, ele considerou, entre aspas, a dignidade do cargo ocupado. Então, claro que isso vai depender do juiz. A juíza da 12ª vara de Curitiba, a Caroline Lebo, já não levou isso em consideração. Isso é muito discricionário, sim. Então, é por isso que a gente tem situações diferentes, né? Como o Malti, que citou o Cabral numa prisão comum, o ex-governador Eduardo Azeredo de Minas está numa sala especial, também numa sala semelhante a que está o ex-presidente Lula. Depende do juiz? Depende do juiz, depende do caso, depende do preso, depende de tudo. Bom, a gente já falou muito sobre como é a questão jurídica que envolve a prisão do ex-presidente Lula. Resta saber como é a vida na prisão e como seria caso ele fosse transferido para o presídio de Tremembé, em São Paulo. Aline Ribeiro, repórter da Sucursal de São Paulo. Qual é a diferença básica entre a vida na prisão na Polícia Federal em Curitiba e como seria caso fosse para o presídio de Tremembé, em São Paulo? Oi, gente. Bom, o presídio de Tremembé fica numa cidade bastante peculiar, assim, é uma cidade de 45 mil habitantes, 6 mil presos, lá tem um complexo de presídios e ao que tudo indica, né, a própria juíza que determinou a transferência do ex-presidente não exigiu nenhum tratamento especial, nenhuma cela especial, então o que tudo indica é o ex-presidente seria colocado numa cela comum junto com outros presos. presídios, lá não tem banho quente, por exemplo, o banho em Tremembé é frio, se o protocolo também fosse cumprido, o ex-presidente teria que ter o cabelo e a barba cortada, o que é, aliás, um problema para o partido, né, no ano passado, em abril, quando ele foi preso, foi negociado junto com a PF algumas condições para evitar que o Lula ficasse marcado como um preso típico, o partido não queria que ele ficasse identificado como um presidiário comum, e uma dessas condições é que ele não tivesse a barba cortada. A situação que ele se encontra hoje na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, é bastante diferente, assim, hoje o Lula está numa sala sozinho, com banheiro, banho quente, uma janela, tem até uma janela pequena nessa sala, um armário, uma mesa com quatro cadeiras, ele tem acesso, por exemplo, a frigobara, uma estereogométrica para fazer exercícios e tem até uma televisão com uma entrada USB. Olha, ele assistiu o jogo, soube que ficou bastante contente aí com a vitória do Corinthians. Nessa televisão ele vê filmes que os advogados levam para ele num pendrive e também consegue receber todas as reuniões do PT e assistir nessa televisão. Agora, Aline, em Tremembé o Lula conviveria com que tipo de preso? Não teria, então, nenhum tratamento diferenciado a princípio, né? Não, então, Tremembé ficou conhecido como presídio dos famosos, né? Lá, para lá, vão pessoas que cometeram crimes de repercussão nacional, crimes chocantes, com muita cobertura midiática. Então, estão lá, por exemplo, o assassino Alexandre Nardone, que foi condenado por matar a filha Isabela, o Christian Cravinhos, que participou do assassinato também bastante repercutido dos pais da então namorada Suzane Von Ristoff. Suzane Von Ristoffen, condenada por matar os pais e Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela Nardone, deixaram hoje a penitenciária de Tremembé para a saída temporária de Natal e Ano Novo. Também passou por lá, já saiu agora, mas o ex-médico Roger Abdel-Massi, que foi preso por assediar e violentar esses pacientes. E, Aline, por que Tremembé é o presídio escolhido para receber esses presos famosos ou que tem alguma condição ali especial? É um presídio que não tem facção? Qual o critério de quem vai ali para Tremembé? Tremembé é considerado, assim, uma espécie de oásis do sistema em São Paulo. É um presídio com um perfil bastante diferente, assim. Desde de 2002, essa unidade, ela só recebe presos que tiveram algum problema de convivência, que passaram algum tipo de constrangimento físico ou moral em outros presídios. É um presídio bastante controlado, não tem facção criminosa. É um presídio com mais vagas do que presos, o que é uma raridade no sistema. Eu acho que a capacidade são mais de 400 presos, tem uma população que não chega a 400. E são presos, boa parte deles, com ensino médio, nível superior completo. A unidade também recebe, costuma receber presos que cometeram crimes bárbaros, como estupro e pedofilia. E isso não é aceito, não é uma coisa aceita dentro do sistema. Tremembé também recebe ex-agentes penitenciários e ex-policiais. Agora, para encerrar nossa conversa, Lini, depois da Lava Jato, as carceragens passaram a ganhar um novo público. Houve um aumento significativo de presos, seja em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Você que conversa com diretores de presídio, que vivem esse mundo, da parte deles, existe alguma preocupação a mais por conta dessa nova demanda que chegou dos crimes do colarinho branco? Olha, eu não percebo muito isso. Eu acho que tem esse frenesia inicial, tanto por causa da opinião pública, quanto dos próprios presos que estão na unidade, que vão receber esses detentos da Lava Jato. Mas, em geral, acho que não muda muito, até porque esses costumam ser presos com um bom comportamento. Eu acho que mais complicado mesmo para os diretores das unidades é receber um chefe de facção criminosa, por exemplo, porque isso demanda uma segurança reforçada, um esquema especial. Pode ter o risco de um resgate. Esses outros presos, eles têm, em geral, um comportamento bom. Tá certo. Aline, obrigada pela participação. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Carol, a Lava Jato Supremo tem uma penca aí de casos de réus que mantém prerrogativa de foro e que nada de julgamento por enquanto, né? Tem alguma previsão? Por enquanto, não. Tem alguns processos que já estão prontos para serem levados, assim, que o ministro relator Edson Fachin já mandou para o ministro revisor, que é o ministro Celso de Mello, mas que o ministro Celso de Mello ainda não liberou para julgamento na turma. Tem vários casos importantes que podem ser julgados ainda esse ano sobre Lava Jato, como o caso do ex-ministro Gedel Vieira Lima, mas ainda não tem nada marcado, não. Carolina Brisdo, obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigada. Até logo. E hoje é sexta-feira, dia de ponto e vírgula aqui no Ao Ponto, aquele momento em que a gente fala de assuntos mais leves. Estamos aqui com o Fabiano Histel, repórter de cultura, que vai falar com a gente sobre o novo filme de Quentin Tarantino. Fabiano, conta pra gente. Era uma vez em Hollywood. É o nono do Tarantino, né? Era uma vez em Hollywood. É o novo filme dele. Eu acho esse título, inclusive, super adequado pro tom do filme, porque o filme de fato tem um tom de conto de fadas, no sentido que ele se passa ali em 1969, em Hollywood, obviamente, em Los Angeles, no fim da era de ouro, da indústria, e é praticamente um mosaico, assim, daquela época do estilo de vida em Los Angeles, do cinema. Então, é quase uma carta de amor, assim, pra aquela época. E tem vários personagens. É um filme que tem quase três horas de duração. É um filme que traz as características que a gente tá acostumado de ver no filme do Tarantino, a sofisticação visual, tudo isso. Mas também é um filme muito diferente do que a gente tá acostumado. Aqueles cortes rápidos, aquelas sequências de cenas violentas e surpreendentes que deixam a gente praticamente sem respiração. Tem isso? Esse filme é muito gostoso de ver. Ele não tem isso. Diferentemente de outros filmes do Tarantino, ele... esse é muito mais lento. Ele... não é tão... ele não é... não tem muita violência. Eu saí do cinema falando que era um filme fofo. Tarantino fofo, Carol? É, Tarantino Nutella. É, porque é surpreendente mesmo. Eu sou Rick Dalton. É meu prazer, Sr. Schwartz. Fale-me em meu nome. Fale-me lá. O filme, ele gira em torno da amizade entre dois personagens, né? Que é o Leonardo DiCaprio, que interpreta um ator em decadência, e o dublê dele, que é interpretado pelo Brad Pitch. Então essa amizade dos dois é muito bonita de ver. E também tem a Sharon Tate, né? Que é interpretada pela Margot Robbie no filme, que também é uma personagem super doce. Então acho que no final, no balanço final, é um filme doce. É, só pra gente contextualizar, pra quem não lembra, a Sharon Tate é a atriz que tava grávida quando foi assassinada pelo Charles Manson, né? Exatamente. Charles Manson, o comandante, o serial killer, né? Comandante de uma seita que assassinou a Sharon Tate, que na época tava grávida. Ela era mulher do Roman Polanski, o cineasta, e matou ela e mais os convidados que tavam na casa dela. Então o filme também aborda essa matança, né? Que foi tão horrível. E essa dobradinha, Brad Pitch, Leonardo DiCaprio, funcionou? Funcionou muito bem, assim. Eu sempre fui muito fã dos dois. O DiCaprio já tinha aparecido no Django Livre, né? Que é o outro filme do Tarantino. Mas é a primeira vez que eles dois juntos trabalham no filme do Tarantino. Então tá bom, estreia só na próxima quinta-feira, mas neste domingo, no Globo, no site, no papel, em todas as plataformas, todos os detalhes sobre o filme do Tarantino, né, Fabiano? É isso, reportagem que a gente tá produzindo, mais críticas e análises. Beleza, obrigada, Fabiano. Esse foi o Ao Ponto de hoje. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a redação do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação, análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto tá disponível no site do Globo, também no iTunes, Spotify e outras plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast.globo.com.br. A captação do áudio ficou por conta do Maurício Bele e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.